Jornal da noventa e três. Sete horas, cinco minutos, horário brasileiro de verão nos nossos estúdios. José Carlos Araújo, bom dia. Bom dia pra você, Kiko Lobão, a nossa produção e direção. Bom dia a todos em casa, nas ruas, no trabalho, acompanhando a nossa programação em Sinop, também no norte do estado de Mato Grosso. É mais uma edição do Jornal que começa a partir de agora. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira. Bom dia, Kiko. Um abraço a você. Bom dia, José Carlos Araújo. Aos ouvintes do Jornal da noventa e três. Aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da noventa e três. O Hospital Santo Antônio atende nesta segunda-feira pelo SUS, mas garante que se o pagamento não for feito na terça-feira, não haverá mais atendimento pelo sistema único. Nós vamos reprisar um trecho da entrevista do último sábado do noventa e três. Entrevista daqui a pouco com o superintendente do Hospital Santo Antônio, o doutor Wellington Randall. Ok, daqui a pouco também a prefeita também fala em um trecho da entrevista que foi exibida no noventa e três FM no último fim de semana, que vai estar daqui a pouquinho com o secretário-estadual de saúde na capital do estado. Sinop tem a terceira maior frota de veículos do Mato Grosso. No entanto, cerca de quinze mil veículos ainda circulam na cidade com placas de outros municípios. Teremos ainda o Benhu Carvalho sobre quais restrições mais comuns foram registradas e continuam sendo registradas em Sinop desde dois mil e dezessete. E o Sinop viaja amanhã para enfrentar o Cuiabá pelo estadual e teremos ainda um resumo das últimas notícias policiais com o Edinaldo Lobo. Jornal da noventa e três. Sete horas, sete minutos, horário brasileiro de verão. Lobão está chegando aqui com as informações policiais do final de semana e as últimas quarenta e oito, setenta e duas horas, como queira. Lobão, final de semana com vários acidentes, vítima fatal no trânsito, foi bem movimentado pelo lado da nossa gloriosa polícia, né Lobão? Um abraço, Kika, você, muito bom dia, bom dia José Carlos Araújo. Verdade, bastante movimentado, né? Com vários acidentes, alguns roubos, brigas. Mas talvez no trânsito foi o que trouxe a atenção mais redobrada, porque tivemos um acidente violento no centro da cidade. Na madrugada de ontem, na madrugada de sábado para domingo, na Avenida Governador Júlio Campos. Impressionante. Um jovem de 31 anos de idade, por nome de Carlos César Machado, mais conhecido como Japa, conhecidíssimo da cidade de Sinop. Estava com a Suzuki S, transitava na Avenida Governador Júlio Campos, em destino a BR, só pra você ter uma ideia. E acabou, não sei se perdendo o controle ou não, e bateu num coqueiro, cara. Teve afundamento, segundo a perícia, teve afundamento no crânio e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Aquelas palmeiras imperial que ficam no meio do canteiro, né? Exatamente, aquelas coqueirinhas, aquelas palmeirinhas. Bateu ali, cara. Impressionante. Isso era madrugada. E o jovem acabou não resistindo. Um cara muito conhecido. Um jovem bastante conhecido de Sinop. Posso dizer pra você, tem muita gente que morre, cara. Se tivesse morrido há mais tempo, pra mim eu agradeceria. Sinceramente, não tenho minhas palavras, não. Agora, esse Japa aí era um grande amigo que tinha muitos anos, cara. Não só ele, mas o irmão dele também. São pessoas da mais alta qualidade. E ele não já se foi. Que Deus o tenha e que Deus o proteja o coração da família e também dos amigos. Mas se foi um jovem de boa índole. Trabalhador. Trabalhador. Um cara sensacional. Muito conhecido aqui na cidade de Sinop. Muito, 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 muito. Infelizmente, um acidente trágico. O sepultamento dele será hoje às 16 horas e 30 minutos. E por falar em acidente, um outro acidente aconteceu já nesta madrugada. Era por volta de duas horas da madrugada, já pertencendo hoje, segunda-feira, quando a unidade de resgate do bombeiro e também a polícia militar receberam uma informação que no Jardim das Violetas, cruzamento da Violetas com Sucupiras, duas motos haviam se batido. Havia se chocado, melhor dizendo. Uma Biso e uma Yamaha. Os bombeiros foram até o local. Chegando lá, os dois homens estavam caídos. Um foi identificado. Tem 22 anos de idade. Devido ao estado de saúde do segundo envolvido, não sei se da moto Biso ou da Yamaha, não fala, o estado de saúde dele era muito grave. E não foi, não conseguiram perguntar para ele, se perguntaram para ele, não conseguiu dizer o nome. Então o estado de saúde era grave. Aí eu fico pensando comigo, e também não está em boletim de ocorrência. Então não tinha documentos, né? Porque se tiver documento, a polícia no bolso viu o nome, né? Penso eu, né? Isso é a nossa oposição, que está no boletim de ocorrência. Um condutor da moto, que estava pilotando a moto, é fulano de tal, 22 anos de idade. O outro, devido ao seu estado de saúde ser muito grave, não conseguimos, perguntamos para ele, e ele não soube dizer o nome. Então, teoricamente, não tinha documento. Isso é eu que estou dizendo. O choque foi duas horas da madrugada, no Jardim das Violetas. Olha que a Violetas não é preferencial. Não, mas a Violetas... A sucupira, sim. E se chocaram ali, rapaz. Duas da madrugada, os bombeiros encaminharam os dois para o Hospital Regional da cidade de Sinop. A polícia já trabalhou desde essa madrugada. Ontem, também, a Polícia Militar de Sinop recebeu uma informação que no Jardim América tinha um voyage abandonado. A polícia foi até o local. Chegando lá, a polícia descobriu que esse voyage tinha sido... Ele tinha sido roubado horas antes. Isso o fato aconteceu às 23 horas e 30 minutos. Mas, às 22 horas, um casal com uma filha menor de idade estava chegando na residência. Estava chegando na residência, ali no Jardim Buritizo. Quando ele parou o voyage e ia abrir o portão, apareceram dois homens armados. Dois homens armados apareceram. Ele disse, olha, é um assalto. E já levou o casal, junto com uma filha menor de idade, para dentro da casa. E amarraram, rapaz. Amarrou o casal, só não amarrou a menina. Amarraram os dois e, bem amarrados com essas fitas, e começaram a fazer o limpa na casa. Levaram o televisor, levaram as joias, instrumentos musicais, entre os instrumentos que foram levados, levaram o violão, levaram joias, deixaram o casal amarrado. O casal conseguiu desamarrar e imediatamente acionou a polícia, porque quando já disseram que tinha um voyage lá no Jardim América, abandonado. A polícia foi lá, o voyage estava limpo, não tinha nada. As vítimas, porque eram três vítimas, uma menor, uma criança, e um casal. E disseram, olha, desamarraram a gente e levaram os objetos. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, só passaram o susto e foi recuperado o veículo. Menos bens, materiais foram levados da residência. O fato ocorreu no Jardim Buritis, em volta das 22 horas e 30 minutos. Uma hora depois, a polícia recuperou o carro. Um outro fato que chamou a atenção foi um acidente também que aconteceu do sábado para o domingo. O carro caiu na valeta? É, só que a informação é que ele teria sido... Foi uma colisão... Na traseira? Com uma caminhoneta. A caminhoneta fugiu do local, segundo informações. E, posteriormente, essa caminhoneta foi localizada. Foi apreendida, pouco tempo depois, no centro de Sinop. No centro. Só que o proprietário não estava, né? Só que o povo falou, não, o condutor não está aqui não, não saiu. Aí só levaram a caminhonete apreendida. E tinha três pessoas dentro desse veículo. Graças a Deus, a coisa poderia ter sido pior. Se aquela vala estivesse com água ali dentro, estivesse cheio ali... Tinha matado gente. Seria uma tragédia. É verdade. Seria uma tragédia, com certeza. E ontem eu estava no bairro da cidade, e o cara falou, meu Kiko falou que tinha que fechar essas valas. Falei, ah, vai nem falar. Não, mas essa questão dessas valas já passou da hora, Lobo. É verdade. Já passou da hora. Sinop precisa começar a tomar cara de cidade grande para valer. Essas valas eram aquela... Tinha matado gente. É, naquela época que a gente estava começando. Agora, não. Essas valas aí, todo de... Gente, aqui em frente, a nossa faculdade aqui, é o Nemate aqui, já teve óbito ali no acidente por causa daquelas valetas. Se tivesse fechado, feita as galerias, no máximo que poderia ter feito ali, amassado o veículo, essa coisa, danos materiais, mas não perderíamos uma vida de uma jovem, como a gente perdeu ali. E a tragédia, como disse o Zé, não foi maior nessa situação, porque a valeta não estava cheia d'água. Se tivesse cheia d'água, a gente poderia ter perdido vidas ali, nessa situação. Acidentes acontecem. Ninguém está livre de acidente quando você está no trânsito. Ninguém. Você pode sair daqui, dar um pouquinho, você pode estar certo, o outro está errado, vai bater, irmão. Agora, a gente tem condições, inclusive o poder público, de melhorar a situação, para que não tenhamos vítimas fatais. Quer dizer, na Júlio Campos, há muito tempo a gente não tinha acidente. Infelizmente, na madrugada, tivemos uma vítima fatal. Um acidente que aconteceu. Mas se a gente for analisar a Júlio Campos, hoje é uma das vias mais seguras de cima. Ah, sem dúvida. Até pela velocidade. Não tem como andar ali. E semáforo quase um em cima do outro, você tem quatro semáforos na Júlio Campos, num trecho ali de quê? Três quilômetros da Júlio Campos? Não, não dá isso. Nem isso. Não dá, tem quatro semáforos. Então, não tem como correr ali. Então, infelizmente, aconteceu um óbito. Imaginou nos locais onde você tem a condição de peruculosidade maior, como esses valetões? Aí a coisa fica mais complicada. Exatamente. Como nós tínhamos muitas notícias, o que tínhamos aí do setor policial, e a partir de agora, você, José Carlos Araújo, comando o Jornal da 93. Daqui a pouco você volta, que o Sinop estreia quarta-feira e viaja amanhã para a Cartão do Estado. E nós temos o Paulo Foyen. Daqui a pouco, Edinaldo Lobo volta aqui com a gente, 715. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7 horas, 15 minutos, horário brasileiro de verão. Antes da gente entrar nesses assuntos, que depois não tem como interromper, eu tenho duas broncas aqui dos ouvintes. Uma bronca aqui é quanto a essa questão desse aplicativo da prefeitura para resolver os problemas. As pessoas mandam o negócio lá no aplicativo, aí depois vem lá. Situação finalizada, concluído, não sei o que, e o negócio não é feito. Nesse caso aqui, são várias as reclamações. Então, os responsáveis da prefeitura e por esse aplicativo, dão uma olhada e não mandam a conclusão de obra finalizada sem ter feito o negócio. E se quiser, depois a gente repassa até a reclamação do ouvinte aqui. E uma outra reclamação aqui é lá da Monalisa, lá da Chácaras Monalisa. Lá tem alguns postes com as lâmpadas queimadas, viu, Zé e caros ouvintes, aí o pessoal da prefeitura, secretário de obras aí da Iluminação Pública, tem vários postes lá na Chácara Monalisa queimado, e o pessoal está pedindo para que dê uma olhada lá, porque lá, como é negócio de chácara, às vezes tem cobra, essa coisa toda lá. É, a situação é complicada. É um bairro ainda não assaltado, né? A infraestrutura ali é bem ruim, é bem precária. Essa questão de iluminação nesse bairro aí vem há muitos anos, viu, Kiko? Iluminação, falta de recuperação dos buracos, aquelas estradas ali, que dá acesso até aquele antigo lixão, né? Que fica ali naquela região ali. Aí é complicado realmente. O pessoal da Monalisa aqui está na bronca, então o pessoal da prefeitura que mexe com a Iluminação Pública, dá uma olhada naqueles postes lá, com as lâmpadas lá na Monalisa lá, coloca umas lâmpadas bacanas, umas lâmpadas de LED para clarear bem lá, porque lá tem cobra, lá tem algumas coisas assim, o pessoal está muito assustado lá, beleza? Sobre o aplicativo, o nosso repórter Edinaldo Lúcio já foi pautado sobre essa situação, não conseguiu na sexta-feira conversar com o responsável, mas a gente vai tentar trazer na próxima edição uma resposta, né? Para saber o que está acontecendo. O pessoal está na bronca, quem manda lá, finalização solicitada e concluída, e aí o negócio não é feito, então vamos resolver essa situação aí. 7h17, Jornal da 93. Muito bem, no final de semana, o 93 Entrevista trouxe aqui dois convidados especiais para tentar entender o que está acontecendo com a saúde de Sinop. O Hospital Santo Antônio anunciou que deixaria de atender pelo SUS neste domingo. Através de um pedido da prefeita Rosana Martinelli ficou para atender ainda nesta segunda-feira, porque ela vai ter uma reunião daqui a pouco com o secretário de saúde. 9h30, né? Lá na capital do estado, 9h30. Ela já deve estar lá na capital aguardando aí essa entrevista, esse encontro com o secretário de saúde para tentar resolver essa pendenga. Para não deixar a população aqui adeus dará, Kiko, ela falou, Randall, segura mais um pouco, pelo menos na segunda-feira, eu vou tentar resolver o problema. Nós vamos agora exibir um trecho desta entrevista, primeiramente com a prefeita Rosana Martinelli. Com a prefeita Rosana. Primeiro com a Rosana, que daqui a pouco a gente fala aí com o Randall. Sim, nós fomos convidados para participar segunda-feira dessa reunião, 9h, e estaremos lá, porque tem que se resolver essa situação. O Hospital Santo Antônio precisa dos recebimentos, esses recursos são oriundos do governo federal, de direito do município de Sinop, que são repassados para o estado, e o estado repassa que tem um contrato com o Hospital Santo Antônio, e realmente está faltando esses pagamentos. Claro, não é obrigação do município de Sinop, mas nós temos que estar ajudando a cobrar, porque nós não queremos que a população fique sem atendimento. Isso nós não podemos deixar. Então, todas as vezes, nós ajudamos a cobrar. Dia 19, estivemos com o governador, porque faz dois meses já que estava prevista essa paralisação, nós estivemos conversando com a diretoria, conversando com os médicos, pedindo que não houvesse essa paralisação, que nós estaríamos ajudando a fazer essa cobrança dessa regularização dos pagamentos. Dia 19, estivemos com o governador, que nos comunicou que já tinha autorizado esses pagamentos, e esses pagamentos não aconteceram. Novamente, essa semana, o hospital nos comunicou a paralisação dos atendimentos. E a gente fica muito triste diante desse cenário. É claro que nós temos que melhorar muita saúde. informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas ezenove minutos, horário brasileiro de verão. O doutor Wellington Randall explica como está a situação do hospital mediante ao governo do estado do Mato Grosso e o motivo dessa decisão da paralisação do atendimento pelo SUS. Doutor, o montante da dívida com internações regulares chega a quantos milhões mais ou menos? Nove e meio milhões. Nove e meio. É, e na relação até nos estranha muito essas formas de resposta da secretaria, porque são umas sequências de mentiras que estão sendo lançadas mais uma vez, principalmente pelo secretário Luiz Soares. É impossível você dizer o seguinte, como dizem aí que tem um valor bloqueado pela justiça. Nós nunca fomos notificados de nada. A instituição desconhece esse problema. Esse dinheiro o senhor quer dizer que não veio? Ele não veio. Ele não veio. Não existe isso, não existe qualquer movimentação pela secretaria de estado. Com relação aos dois meses que eles estão programando, setembro e outubro, ontem em uma outra entrevista a um determinado site da região, eles me fizeram, me interpelaram e a resposta da secretaria teria sido o seguinte, demanda-se de 60 dias para se fazer o pagamento e a minha resposta foi fática, então me pague julho, agosto, setembro, outubro e novembro que aí fica os 60 dias para se pagar o outro. E infelizmente o que eles estão fazendo é justamente o contrário. Cada vez cria-se algum subterfúgio para que não assuma a responsabilidade. É impossível para que a prefeitura, para que o povo de Sinop tenha também os seus anseios resolvidos, a prefeitura não tem como bancar isso e muito menos a instituição tem como ficar seis vezes sem pagamento. Nós suportamos durante um período, durante quatro meses, inclusive as folhas de funcionários de todo mundo. Agora, há uma entrevista que nós demos há seis meses atrás que tratávamos do hospital regional, nós já havíamos alertado sobre esse problema e já havíamos conversando com a prefeita com relação a isso. O caos estaria instalado quando da paralisação do Hospital Santo Antônio? Que é isso que nos está. Porque nós estamos falando de vidas. É impossível para que uma mãe não saiba onde ela vai dar a luz. E a maternidade, ela não acontece no momento que você quer, não é um atendimento eletivo. Ele pode ter o parto e partos que já foram feitos dentro de ambulâncias, dentro de carros, na porta de hospitais, em casa. agora você não ter uma referência e nós estamos tendo um retrocesso de anos. Porque isso não acontece em Sinop há mais de 20 anos. Infelizmente, o governo do Estado está levando a isso. O problema surgiu, na opinião do senhor, neste governo? O problema, hoje instalado, se deu desde a que o secretário Luiz Soares assumiu. De lá para cá, não existiam mais conversas. Doutor, essa decisão do hospital, do conselho, do hospital regional, ela é muito séria. Muito séria, preocupa todo mundo, preocupa as autoridades de maneira geral, mas preocupa principalmente o paciente. Quem possa vir a precisar dos atendimentos do SUS nas próximas horas, nos próximos dias. O senhor fez essa decisão baseada legalmente no comunicado, inclusive, para o Ministério Público, o Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Regional de Medicina, também? Perfeitamente. Todos eles foram notificados. Essa é a segunda notificação. Aliás, terceira notificação se considerada a de outubro, quando nós notificamos a secretaria para que ela tomasse alguma posição já. Nada fez e nenhuma resposta nos foi dada a não ser agora, quando o secretário Max Fusse assumiu e que ele tentou solucionar os problemas. Mas até então, resposta nenhuma nós estávamos tendo. Jornal da 93. 7 horas 23 minutos, horário brasileiro de verão. O fato é o seguinte, mais uma vez, é a população que paga o pato. Infelizmente, é sempre assim, José Lobo, a população paga o pato. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Acorda, só arrebenta do lado mais fraco. Isso é fato. Não vai nessa conversa que você é atendido pelo SUS, que é obrigação do governo. Vou falar uma coisa, você paga muito caro para ser atendido pelo SUS e não é barato, não. É o plano de saúde mais caro que existe é o SUS. E é o mais perfeito, segundo pesquisa, é o mais perfeito do mundo. Tanto que outros países copiaram, copiaram o Sistema Único de Saúde do Brasil em outros países e lá dá certo. Aqui, infelizmente, é isso aí, né, que a gente está vendo. Sabe, gente, aí agora a gente já vê, já chegou a informação de manifestação na frente do Hospital Regional dessa empresa que assumiu o quê? Um mês e meio? Um mês. Um mês aí. Já está com salários atrasados. Já está com salário atrasado aí, o pessoal já está se movimentando. Quer dizer, olha, eu vou falar uma coisa para você, existe três pilares centrais de uma sociedade. Educação, segurança e saúde, gente. São as três coisas básicas que a população, ela é regida pela Constituição Brasileira e que ela rege a Constituição Brasileira. Saúde, educação e segurança. E infelizmente, infelizmente no país, no nosso país, há muito tempo nós não estamos tendo essas três coisas. Principalmente a saúde. E eu vou dizer, se parar de atender o hospital Santo Antônio, a parar de atender hoje essa questão, principalmente das mulheres grávidas que vão ter criança, nós vamos ter muito problema. O atendimento acontece apenas hoje, segundo o superintendente, o Eriton Randal. E outro detalhe, a prefeita está lá em Cuiabá, tem uma reunião agora, e um detalhe, eu até conversei com a prefeita, parabéns para a prefeita, o problema não é do governo do Estado, o problema é do município de Sinop e tem que ser resolvido pelas pessoas eleitas em Sinop que nós votamos nas urnas, que são os nossos deputados. E nós temos deputado federal, nós temos três deputados estaduais, nós temos prefeita, nós temos aí uma moral incrível com os senadores para resolver esse problema. Não é possível, não é possível que a gente não vá conseguir resolver o problema da saúde aqui na cidade de Sinop, com todo esse poder de fogo que a gente tem. Nós temos lá o deputado Dilmar, que é líder do governador na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Nós temos o deputado Nilson Leitão, que foi da base de sustentação do governador do Estado do Mato Grosso, hoje é líder do PSDB na bancada do Congresso Nacional. Olha o poder de fogo. Nós temos lá o deputado baiano, o deputado silvano, nós temos senadores que apoiam o Sinop e nós temos a nossa classe política. Não é possível que a gente não consiga resolver esse problema. Não é possível que nós vamos deixar as mulheres que necessitam fazer o seu parto, a Deus dará. Não é possível, gente, não é possível que vai se brincar com a cidade de Sinop que é a quarta economia do Estado do Mato Grosso. Está na hora da gente dar um basta. E vou dizer, fechar a BR não resolve nada. Então fecha lá em Cuiabá, porque fechar aqui só vai prejudicar a pessoa que está levando a soja, o milho que começou a safra. Tem que fazer lá. Parabéns e tomara que resolva alguma coisa essa situação lá em Cuiabá. Tomara que dê resultado. sete e vinte e seis. Exatamente. Ora, nós produzimos também uma entrevista com o especialista em trânsito Benhu Carvalho sobre quais as multas mais aplicadas em dois mil e dezessete e continuam sendo aplicadas aqui em Sinop. Pelo bom, bater um papo com ele. Nesse início de ano há muitas reclamações e a Guarda Municipal de Trânsito também tem multado. Realmente, muitas infrações de trânsito no decorrer do ano e nesse ano aqui. As infrações mais corriqueiras que nós temos visto ultimamente são condutores ou passageiros não utilizando o cinto de segurança e também condutores aí dirigindo e falando ao celular. Ou seja, em locais, estacionados em locais impróprios, também tem tido muitas punições? Também. Nós temos muitas denúncias pelo telefone 153 aqui sobre estacionamentos irregulares. E um dos estacionamentos corriqueiros que a Guarda tem avistado aí e atendido a denúncia são condutores estacionando em vagas de idosos e de deficientes físicos aí e não utilizando o cartão. Sendo que esse cartão ele é totalmente gratuito. Basta procurar a Secretaria de Trânsito no horário das sete da manhã até as treze horas e ele trará a documentação necessária, cópia do documento do veículo, cópia de água, de luz ou de telefone que é de residência e da carteira de habilitação e ele consegue então fazer o documento aqui e sair na hora. Quando ele estaciona o carro onde que ele deixa esse papel, esse documento? Esse cartão ele deverá ficar sempre em cima do painel bem visível onde o agente de trânsito poderá verificar. Ou seja, se eu estou conduzindo, dirigindo um automóvel e eu estou com um passageiro e eu sim como condutor eu tenho que usar o círculo mas o passageiro também é obrigatório, não é bem? É obrigatório. O círculo de segurança ele é para preservar a vida é uma forma preventiva de evitar que aconteça alguma coisa, em um acidente alguém acaba se machucando tendo que parar no hospital. Então, todos nós devemos usar o cinto não somente quem está na frente mas quem está atrás também crianças sempre na cadeirinha sentadas no banco de trás até 10 anos é importante ressaltar isso aí porque temos muitos condutores que tem a mania de que lá na frente nós usamos o cinto mas lá atrás não precisa usar. É necessário uma freada brusca um capotamento as pessoas vão se machucar e só ressaltando uma coisa também sobre os estacionamentos é importante lembrar que a lei 13.281 permite que a polícia possa notificar também em locais que não sejam simplesmente de circulação aqui como rua mas em locais onde são privados onde nós temos empresas abertas a circulação como supermercados shoppings postos de combustíveis onde tem as vagas de idosos e de deficientes se houver qualquer denúncia de alguém estacionado no local desses poderá acionar 153 e a viatura se deslocará até lá e irá notificar esse infrator Qualquer condutor que for multado ele tem direito de recorrer? Como é que procede? Sim basta ele se dirigir até a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano mediante aqui a documentação o documento do veículo tem que estar em dia a carteira de habilitação dele ele trará cópias ele trará também todo tipo de prova aqui ele achar que seja necessário aqui ele receberá um formulário nesse formulário ele irá preencher o recurso dele e irá protocolar aqui e a junta irá julgar se é procedente ou não Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93 7 horas 30 minutos ainda falando sobre o trânsito o Edinaldo Lobo conversou com o Valdir Sartorello e fez um levantamento que aponta que Sinop tem a terceira maior frota de veículos do estado do Mato Grosso porém cerca de 15 mil veículos ainda transitam na cidade de Sinop com placas de outras cidades como afirma o chefe da 19ª Siletran Valdir Sartorello ao Jornal da 93 O IPVA das placas do final 1 até o dia 12 teria 5% de desconto até o dia 22 3% de desconto se pagarem até o dia 31 não haverá desconto algum é isso aí bom dia positivo bom dia Edinaldo Lobo bom dia ouvintes da 93 a gente tem alertado todos os veículos a frota final 1 vence no mês de janeiro tanto o IPVA quanto o licenciamento e o seguro o IPVA existe um incentivo de desconto para aqueles que pagam antecipado nós agora já estamos trabalhando com a hipótese da pessoa pagar no dia 22 de janeiro e pagar com os 3% de desconto mesmo não pagando no dia 22 se optar por pagar no dia 31 vai pagar o valor normal sem o desconto e se não pagar aqueles que não pagarem a partir daí já começa a incorrer a questão do acréscimo de juros e multa relativo a esse imposto que ele já passa a ser o imposto em atraso fica a critério do proprietário do veículo ou seja, o titular exatamente fica a critério do proprietário do veículo porque ele pode estar pagando tem opções inclusive de parcelamento dependendo do valor o IPVA ele dá até condições de parcelamento em duas ou em três vezes e o licenciamento do seguro que esse ano inclusive tem uma novidade os veículos quatro rodas teve uma redução no valor do seguro DPVAT aqueles que pagavam 65 reais estão pagando apenas 45 reais do seguro DPVAT então o que dava antes 179 reais agora a pessoa está pagando apenas 140 aliás o que dava 190 e poucos reais agora paga 170 e poucos reais só que é referente ao licenciamento e o seguro obrigatório o que dava a frota de Sinop cresce de outurnamente Sinop hoje já tem 108 mil 741 veículos emplacados no município claro que esse crescimento rende também na arrecadação do município e também do estado mas há também muitas preocupações é toda essa demanda Sinop todo mundo sabe que em todos os segmentos o crescimento ele é um crescimento diferenciado da média Brasil e de muitos outros municípios e na frota de veículos também não é diferente o crescimento apesar desse período que a gente tem vivido aí de crise esse momento econômico difícil que passa o Brasil passa o estado mas a frota não deixa de crescer esse ano de 2017 eu acredito que houve aí praticamente quase 10% de incremento nessa frota e mês a mês a gente vem acompanhando até porque isso também reflete na qualidade do atendimento quanto maior a frota maior o número de pessoas maior o número de usuários nós também temos que estar nos adequando 7h33 cara nós temos a terceira maior frota do estado do Mato Grosso e o Lobos já estava comentando em off que tem inclusive uma charrete três bicicletas emplacadas tem porque todos os veículos eles precisam ser é considerado veículos aí tem as suas explicações denominações mas precisa ser emplacada igual bicicleta daqui a pouco é obrigado todo mundo emplacar suas bicicletas aí a gente fica falando né só pro IBGE que nós temos 140 mil habitantes mais de 100 mil eleitores isso é impressionante o IBGE acha que nós temos 140 mil habitantes por exemplo na minha residência eu nunca recebi uma presença da equipe do IBGE eu também não você tem o que aqui em Sinop desde 80 então assim é difícil é complicado até me ligaram esses dias aí mas eu só queria ir no horário que eu estava no trabalho eu falei aí não tem como a não ser que você foi meu trabalho eu te entendo então eu também nunca recebi tem muita gente que não recebeu né e aí a gente tem a terceira maior frota do estado 107.741 veículos emplacados em Sinop e segundo a informação esse ano começa a vigorar a zona azul e começa a vigorar os pardalzinhos 40 40 pardalzinhos será que vai ter grana 40 pardalzinhos aqui na cidade de Sinop e a gente vai o secretário de trânsito o Mauro Garcia chegou nós vamos conversar a respeito ele retorna hoje desses pardalzinhos e também dessa questão da zona azul não vai ter mais buraco vai estar tudo emplacadinho tudo certinho o assalto vai ser perfeito eu acho que vai ser assim daqui pra frente vamos torcer pra que seja 40 pardalzinhos é muito pardalzinhos vamos falar de esporte porque vai começar os campeonatos estaduais nessa quarta-feira praticamente em todo o Brasil começa teve uns que já começou agora esse final de semana dois campeonatos estados começaram mas o restante começa tudo a partir de quarta-feira quinta-feira final de semana já começam os campeonatos estaduais e no Mato Grosso não é diferente né Lobão é Mato Grosso começa quarta-feira de 17 abertura do campeonato é o campeão e o visto do ano passado que coisa hein Cuiabá e Sinop o jogo é na Arena Pantanal às 20 horas e 45 minutos já que tem que começar vamos começar logo é com o grande logo exatamente eu tenho alguns amigos no Cuiabá e eu mantenho sempre contatos com eles hoje o telefone a tecnologia ela te dá essa oportunidade eles estão preocupados com o Galo tá o Cuiabá está preocupado com o Sinop o Sinop começou a trabalhar muito cedo o Cuiabá começou agora recém o Cuiabá está meio assustado com o Galo Paulo Foiane concedeu uma entrevista ao Jornal da 93 e fala da expectativa desse jogo e a viagem amanhã logo a partir do meio-dia o Foiane fala conosco Foiane bom dia prazer falar contigo praticamente chegando a hora Sinop já viaja nessa terça-feira após o almoço pra enfrentar o Cuiabá na capital na grande abertura do campeonato tá praticamente quase tudo pronto é um prazer falar contigo verdade Lô bom dia satisfação falar contigo os ajustes finais os ajustes finais estão sendo feitos praticamente a equipe definida a gente sabe que que não vai ser fácil não só esse jogo contra o Cuiabá mas a competição em si não vai ser fácil mas a preparação tá sendo muito forte dando uma atenção especial a todos os atletas porque todos do elenco é importante todos vieram contratados com a importância e com a necessidade da nossa competição então é dar essa condição de jogo pra eles e nesses 35 dias que nós trabalhamos foi um trabalho muito árduo muito forte e é óbvio que agora começa a fase de lapidação nos jogos alguns atletas não conhecem como que é a competição de que nível que é a competição se é mais força se é mais competitivo se é mais técnico e alguns atletas durante a competição vão estar se adaptando mas o objetivo principal é classificar e depois entrar no mata-mata até chegar na briga pelo título Grupo motivado grupo fechado comissão técnica confiante diretoria como é que tá falando? Muito motivado Lolo eu acho que a minha permanência foi nesse sentido a necessidade que o clube tem de ter um título a necessidade que a comissão e eu particularmente necessito de mais um título pra poder a cada vez mais tá valorizando o currículo e ficar marcado na história o Sinop é um clube que tem um projeto muito interessante pessoas muito corretas envolvidas nesse projeto e vem dando todo esse suporte tanto pra mim quanto pra todo o grupo pra todo o elenco e eu vejo que que o trabalho está no caminho certo e o mais rápido possível o mais próximo possível eu tenho certeza que essa diretoria junto com todos envolvidos estará colhendo frutos aí o que mais que tirou de proveito nesses 35 dias de preparação do time para a competição estadual seja o campeonato Mato Grosso as demais competições é vindouras vamos falar o único e exclusivo do Mato Grosso a equipe se postou bem suportou bem os trabalhos não sofreram mais porque chegaram muito mal e ainda alguns ainda estão em evolução física que chegaram muito mal às vezes por seis meses estarem inativos mas eu vejo que foi muito proveitosa o empenho dos atletas o acolhimento da cidade o acolhimento da torcida no último treino no último jogo treino 7h40 o Paulo Foiane está conhecendo a torcida do Galo ele precisa ver a torcida do Galo apaixonada a hora que a torcida vê realmente esse time pegar no breu e agora é duas sabia? tem a Galo Doido e a Galo Zona Norte duas vai ficar uma de um lado e outra do outro então Foiane você vai ver a torcida mesmo a hora que esse time pegar no breu vai a Cuiabá é pra fechar tudo vai a Cuiabá ganha do Cuiabá vem jogar com o Operário que você vai ver uma coisa que você nunca viu é verdade o Sinop está motivado os jogadores comissão técnica diretoria é um bom time é um bom time vamos ver na prática vamos ver jogar na Arena Pantanal um campo muito grande muito fofo muito pesado muito rápido a bola rola muito é muito rápida o Sinop se demorar pra se adaptar a jogar ali não pode tomar um gol no começo agora será um grande jogo será eu estarei lá se Deus quiser e eu acho que o Sinop faz um bom resultado eu acho que o Sinop faz um bom resultado até porque é um time que mostrou realmente que pode fazer a diferença nesse campeonato estadual esse ano tanto que você disse agora há pouco que eles são preocupados porque tem uma grande formação hoje o Sinop é um dos times mais respeitados do estado eu até disse agora são três né exatamente eu disse agora há pouco que o Sinop tem chance de ser campeão estadual esse ano muita chance está entre os três melhores na boa o time que o Sinop montou esse ano em termos de qualificação é muito melhor que o do ano passado eu gosto de ver mais na prática o ano passado o time chegou na final eu digo assim no papel talvez é um time mais experiente na teoria na teoria mais experiente e ficou com várias peças interessantíssimas do ano passado o Maicon, o Naldo o Tayron o Cabralzinho o Adson o Adson e aí trouxe o Tiarinha de volta que é a prata da casa quer dizer, o Sinop ele vem mais qualificado do que estava ano passado e com mais opções de banco ele tem uma espinha dorsal exatamente essa é a teoria agora o Sinop tem uma pegada bruta aí na largada pegar o Cuiabá e é parado indigesto deixa eu passar três notícias rapidinhas para a gente fechar que nós estamos em cima do laço primeiro cara, você acredita que o presidente do Barcelona falou isso ele disse que está disposto a trocar o Cristiano Ronaldo pelo Neymar e ainda dá uma grana para o PSG Zé Carlos gente na boa o Cristiano Ronaldo acabou de ganhar a quinta bola de ouro mas tem 32 anos sim acabou de ganhar a quinta bola de ouro ele é um cara endeusado dentro do Real Madrid o presidente vai na rádio lá na Espanha e diz eu troco o Cristiano Ronaldo pelo Neymar e ainda pago não sei quantos milhões de euros mas ele sabe da potência que é o Neymar e sabe dessa diferença que o Nubon colocou aqui agora há pouco jogador com 32 anos de idade já está praticamente hoje no Brasil em fase de fim de carreira ele tem mais um ano de alto nível um ano dois anos de bom rendimento depois passou dos 34 anos de idade só que aí o cara começa a cair só que aí Lobo você é um cara que entende de futebol vamos lá o Cristiano Ronaldo você pode ver falar que ele é todo chefe ofim não sei o que mas você não vê falar vírgula desse cara fazendo balada só em treinamento escambau a quatro o vigor físico desse cara é uma coisa impressionante ele não é máquina ele já tem 32 mas tudo bem eu não sei eu não sei se foi uma boa ideia nesse momento fazer isso em público até porque o Cristiano quer retornar à Inglaterra você usar o Cristiano como moeda de troca não sei você não foi infeliz na colocação não foi nada ele é inteligente eu trocaria um vai não ter 24 o outro vai fazer 33 o de 33 já era o Corinthians desistiu definitivamente do dourado a grana é muito alta está fora pediu 600 mil por mês e provavelmente Gilberto que jogou ficou no São Paulo estava no Esporte Recife é um bom jogador deva vir para o Corinthians o Gilberto para aquela posição ali o seu Palmeiras entrou de novo na briga pelo Scarpa ele quer enfraquecer os adversários entrou de novo na briga pelo Scarpa agora está com a grana de qualquer jeito entrou pelo Scarpa e tal e a Copinha vai se afunilando tem só 16 times a Copinha vai se afunilando os grandes todos ficaram todos ficaram o Palmeiras passeou deu 7 eu acho que foi 7 7 a 0 o Corinthians o Corinthians pegou a sensação da Copinha que era a Ferroviária tirou meteu 3 lá tirou mas é um belíssimo de um time tem vários jogadores interessantes a Ferroviária aqui por isso que vai fazer um grande campeonato paulista tem jogadores interessantíssimos a Ferroviária e vários outros clubes o Flamengo também deitou passeou o Flamengo agora pega o Aldax agora gira o Pocapia o Palmeiras pega o Vasco o Corinthians pega o Havaí o Havaí 4 jogos hoje e 4 vale a pena vocês acompanhar hoje os 4 jogos da Copinha campeões 4 da manhã o Palmeiras é o melhor time da Copinha vamos aguardar vamos aguardar Zé obrigado valeu bom dia pra você Kiko bom dia Lubão nossa produção e direção bom dia a todos que nos acompanharam amanhã a gente volta com mais uma edição ao vivo a partir das 7 horas da manhã a gente vai estar acompanhando o que acontece na cidade hoje pra informar amanhã de hora em hora nós temos os nossos boletins informativos fique aí com boa música e bom bate-papo dos nossos lotores será que o Palmeiras ganha? eu não sei parabéns pro Lobão que ganhou mais um prêmio lá da Massa e da Crônica Esportiva de Sinop parabéns ao Edinaldo Lobo muito merecedor dessa premiação e Expedito Martins também aqui de Sinop que ganhou esse prêmio parabéns a esses dois monstros da Crônica Esportiva de Sinop os dois dinossauros os dois dinossauros 7h45 um grande abraço tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93